MÚSICA MÚSICA A Trinolem veio fazer hoje a santização dos ambientes contra fungos, vírus e bactérias. Sabendo dos testes de Covid-19 que vão ser feitos hoje durante o dia, para todos os atletas, funcionários e comissão técnica, a Trinolem fez esse procedimento para dar mais segurança a todos os envolvidos no teste do Covid-19. MÚSICA No início de abril a gente fez uma sanitização, então estamos fazendo pela segunda vez e tantas outras que precisar a gente vai estar com essa parceria da Trui. Tenho certeza que a gente tem que tomar cuidado em todos os setores do clube e com certeza receber os atletas hoje para fazer os testes do Covid-19 que será de grande importância também para quem sabe em breve a gente retornar aos trabalhos. MÚSICA 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 MÚSICA